Oi gente, o vídeo de hoje vai ser uma maquiagem meio, é girl, meio sei lá, é um daninhado gráfico assim que tá na moda e blá blá blá, é um daninhado gráfico assim fácil de fazer, e eu vou testar também essa paleta da Ruby Rose e a Ruby, e eu vou usar poucas cores assim dela, tipo, essas paletas eu posso dizer que são de ótima pigmentação, e enfim, o corretivo que eu usei é da Tracta, e os materiais são coisas que eu já testei aqui no canal. Tem a ideia de ser uma maquiagem mais leve até, na verdade, tipo, cores meio pêssegos assim, tipo esse laranjinho, que na paleta assim a gente vê que é uma cor bem fraquinha, mas no olho ele pigmenta muito bem. E eu tô usando um roupão aí, que eu uso, na verdade, pra pintar, então nem liguem muito pra ele. Esse delineador também é da Ruby Rose, é um delineador em gel deles, que eu gosto bastante. Não vou dizer que é o meu favorito da vida, mas eu gosto dele, sim, bastante. Foi o primeiro delineador em gel que eu comprei, assim, que deu certo, antes eu tinha um da Mary Kay, que era horrível, só utilizava mesmo em emergência, porque o negócio não secava por nada nessa vida. Bem, eu tenho esse costume, às vezes, de fazer o olho primeiro e depois o resto, isso é uma ideia muito boa pra quando você tá usando paletas que esfarelam bastante. A da Ruby Rose, ela tem esse costume, às vezes, de esfarelar bastante, apesar que nesse dia não aconteceu isso, o que foi muito bom. Eu usei um rímel da Dylos, efeito boneca, e eu vou te admitir que nesse canal vai aparecer bastante ele, porque eu ganhei mais dois. Então, é isso, assim, tipo, eu tô fazendo muita maquiagem, assim, pra combinar com esses batons da Glengote, sei lá. Enfim, ele é uma marca gótica, assim, e... Ah, eu queria mais produtos, porque os batons deles mudaram a minha vida, assim, em relação ao batom. Tipo, eles não transferem, eles fumam muito bem, tipo, eu queria ter todos os batons da marca. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, beijo da Dani e até a próxima, falou!